Alexandre o Grande é sem dúvidas um dos maiores generais da história, apesar de ter morrido jovem, ele conquistou um grande império que ficou marcado na história da humanidade, suas façanhas inspiraram alguns dos maiores generais de todos os tempos. Uma coisa que é muito dita sobre ele, é o fato de que ele participava das batalhas na linha de frente, será que isso realmente aconteceu, ou foi apenas para engrandecer seus feitos? Vamos descobrir. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. Alexandre conquistou um império que ia da Grécia até a Índia. E para isso, ele precisou vencer muitas batalhas e cercos, e ao que parece, ele realmente estava na linha de frente em cada batalha. Muitos especulam que se ele não tivesse morrido jovem, provavelmente ele morreria em alguma batalha. Na época, era comum os reis liderarem seus exércitos no campo de batalha, e isso não seria diferente com Alexandre, que era considerado um semideus, ele se inspirava muito em heróis da Ilíada, e por isso queria tentar superar seus feitos, e só poderia alcançar isso no campo de batalha. Embora os gregos estivessem cientes de que a perda de um general poderia ser fatal para um exército, a maioria dos generais preferia ficar no campo de batalha, pois um general que fosse considerado covarde, não seria respeitado nem por suas tropas. Alexandre era um general naturalmente talentoso, muito bom em ler o campo de batalha, ele herdou um exército poderoso e bem treinado, tudo isso fez com que ele conseguisse ir tão longe. Uma coisa também que o ajudou muito, foi a sua sorte. Eu digo que ele teve sorte, devido aos inúmeros ferimentos que recebeu em batalha. Ao longo das suas campanhas sofreu vários ferimentos. Poderíamos dizer que foram quatro menores, três graves, e um quase mortal. Ele sofreu ao menos duas feridas em suas campanhas nos Balcãs e na destruição de Tebas. Na batalha do Grânico Alexandre foi encurralado e sofreu um forte golpe em seu capacete, na hora do golpe final, ele foi salvo por Clito, o negro, que anos depois seria morto pelo próprio Alexandre. Na batalha do Rio Isso, Alexandre seria novamente ferido, ele estava à frente com o exército, na tentativa de capturar o rei persa, ele não conseguiu capturar o rei, e acabou sendo ferido com um golpe de espada na coxa. No cerco de Gaza, Alexandre mais uma vez sairia com um machucado, Alexandre estava comemorando a vitória, quando uma máquina das muralhas lançou um projétil que o atingiu em cheio. O impacto dividiu o escudo em dois, perfurou sua armadura e acolchoamento por baixo, e finalmente atingiu o ombro de Alexandre, ferindo ele gravemente, e isso ocorreu em 332 a.C. Ele ficaria três anos sem sofrer ferimentos em combate, até que foi ferido próximo a Samarcanda, em 329 a.C., quando Alexandre foi atingido por uma flecha na coxa. No mesmo ano, ele foi novamente ferido, em Cirópolis, quando enfrentou uma grande resistência no cerco da cidade. Alexandre foi acertado por pedras, no pescoço e na cabeça. Na região da Índia, Alexandre foi acertado por uma fecha no ombro em uma dura batalha. Logo depois, no cerco de Massaga, o rei Macedônio lançou-se ao combate de forma quase suicida, acabando por ser atingido por uma flecha no tornozelo que fraturou o osso. Após isso, Alexandre venceria a famosa Batalha do Idaspis. Depois ele decidiu tomar a cidade de Multan, capital dos Malhos. Ele se jogou imprudentemente no ataque. Subiu uma escada até o topo da muralha à frente de um pequeno grupo de homens. Lá, no topo, eles ficaram muito expostos aos projéteis que os defensores lançaram de todas as direções e decidiram pular na cidade. Apoiado em uma árvore, ele segurou até que três de seus homens se juntaram a ele. Foi então, quando uma flecha penetrou no seu pulmão, Alexandre perdeu a consciência. Felizmente, seus homens o salvaram na última hora. Alexandre ficou muito ferido, mas conseguiu se recuperar, eles logo iniciaram a marcha para voltar para casa, pois seus homens já estavam cansados de lutar. Após isso, ele ficou marcado por cicatrizes em todo o corpo, ele não morria em batalha, mas, é provável que suas inúmeras feridas contribuíram com sua morte. Ele morreu em junho de 323 antes de Cristo. Não está claro se o que o matou foi a de malária, veneno, ou se simplesmente, seu organismo, muito enfraquecido pelos inúmeros ferimentos. Com sua morte seu império se dividiria entre seus generais, mas o legado de Alexandre continuaria, ele inspiraria muitos comandantes a lutarem na linha de frente para tentarem igualar seus feitos. Com tudo isso, podemos provar que era verdade o fato de que ele sempre estava na linha de frente, talvez na época o fato dele sempre se recuperar das feridas, possa ter influenciado ainda mais a confiança de seus homens, talvez imaginando que ele fosse mesmo um semideus, mas tudo isso ajudou a enfraquecer seu corpo, e ele acabou morrendo bem jovem, não é difícil de se imaginar que ele talvez acabaria morrendo em batalha. Mas sem dúvidas Alexandre foi talvez até mais destemido e corajoso do que pensamos, ele foi um dos maiores generais de toda a história da humanidade. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.